Quase que acabou a minha vida Você me pôs num beco sem saída Por quê? Por quê? Por quê? Pudei de ter somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe quem é a paz Você não sabe quem é a dor A sua casa é de ficar, ficar, ficar E se rola, rolo Eu sou falta uma razão De quem não é assim? Eu vou ficar na solidão Assim como você Pode chorar, mas eu não vou canzete Pode chorar, mas eu não vou canzete Pode chorar, mas eu estou tendo Duvia pra eu sou em conhecer Pode chorar, mas eu não vou canzete Pode chorar, mas é uma hora que eu vencedi Pode chorar, porque você tem que cortar Eu sou eu, eu sou eu